Olá, estamos começando mais um programa Afinidades Deletivas na TV e hoje gravando diretamente da loja Irani Ferreira Homem e Mulher, que a partir deste programa fará a produção do meu visual. No quadro Por Onde Andei você vai conferir a festa de inauguração do Office More Escritórios Virtuais, que é uma super novidade aqui em Itaubaté. E hoje nós vamos conhecer o Office More, que é um escritório virtual. Vocês sabem o que é um escritório virtual? Então vocês vão saber agora. Olha só, e agora nós vamos conversar com dois feras. Esse aqui, que é o Décio Azevedo, advogado, renomadíssimo na cidade, eu conheci através da Irani Ferreira. Foi. No evento da Irani, figura maravilhosa. Obrigado. E o Gerson eu conheci através do Décio, que um dia ele me ligou e falou, olha, tem um amigo meu que está abrindo uma agência, Delta Turismo, gostaria que você fosse. Eu fui e fiquei surpreso, porque a agência dele é uma agência bonita, agradável, recebe muito bem, fora as viagens maravilhosas que o Gerson faz. É ou não é? É verdade. Você gosta muito do que você faz? Muito gosto e algumas vezes a gente monta grupos e eu acompanho os grupos, a gente vai e veste a camisa da empresa para valer. Desde 98 nós estamos fazendo isso. E outro dia eu estive lá convidando-o para vir aqui no Office More, daí ele mostrou um e-mail de um, vários, entre vários e-mails de uma cliente que tinha, de São Paulo, uma arquiteta, não é isso? Quer dizer, a pessoa tem conhecimento, elogiando muito o trabalho dele. Então é isso que é gratificante, não é? Muito lógico. O reconhecimento do trabalho. Sem dúvida. Sem dúvida. É. Ó, eu indico, Delta Turismo, para quem quiser viajar, fazer um passeio nacional, internacional, ou ao redor do mundo, né? É o Gerson, é o Gerson. Ele prometeu que para nós vai ser agora, como ele não fez ainda uma internacional, a nossa vai ser por conta da Delta. Por conta da Delta. Ah, olha, por que você não falou antes? Vocês não me deixaram molhar o bico. Mas agora ele deixou numa fria, hein? E o público não vai ter combustível. Saia justa, né? E o Décio, que é um advogado, eu acompanhei aquele processo todo da Unital, da Medicina, que você defendeu brilhantemente, ele tem uma filha que se formou em Medicina, que eu tive prazer de ir lá no Santa Figueira, e agora o filho, e acabou de falar que o filho vai casar, então em breve também vou estar lá mostrando para vocês. Então, você... E aí, imobiliário? É sim, eu advogo, mas eu tenho imobiliário há 40 anos, né? Você vê imobiliários, mas gosto de ambas as profissões. E eu comecei na imobiliária dando assessoria para uma imobiliária de tal, até diquíssima. Faleceu o comentário, que era imobiliário Amaral. Sim. Eu recém-formado fui dar assessoria jurídica para ele, e em menos de um ano eu me tornei sócio da... De competência. E aí, voltei a minha imobiliária e estou aí, lutando, né? Não, bacana. Gosto muito do que eu faço. Faz bem, senão não estaria há 40 anos, né? Tanto na corretagem, quanto na advocacia, que foi o meu grande sonho. Eu acho que o advogado, ele consegue tudo daquilo com a sua palavra, com a sua consciência. Sua fé na palavra. Principalmente isso. Então, ele convence as pessoas, principalmente os juízes, os jurados, fazendo uso daquilo que é um dom, né? E graças a Deus eu fui beneficiado com esse dom. Ele me deu o dom da oratória e eu tenho empregado sempre em prova daqueles que mais necessitam. Então, faço realmente a advocacia por muito prazer. Não vivo da advocacia, mas faço muito prazer. Olha, muito bom. Parabéns. Parabéns. Muito bacana. Obrigado. Foi bom receber. Eu gostaria do Office More. Adorei o Office More. Muito bem decorado. Muito bem estruturado. Um ambiente fino, né? Muito bem agitado. Você viu que o pessoal caprichou mesmo, né? Houve um empenho em tornar o ambiente agradável para todo mundo. Fazer uma coisa de nível profissional e nível de capital, né? Pioneiro, né? É, pioneiro, exatamente. Importante, pioneiro. Em Taubaté, com certeza, no Vale, eu acho que só São José tem muito. E esse mesmo não tem nesse padrão? Não, não. Não tem nesse padrão. Então, realmente, a gente acha que vai ser um sucesso, né? Taubaté precisa disso. Taubaté está numa pujança muito grande. Sim, sim. Eu acho que realmente veio, agora, te encontra ao anseio da nossa população, né? Bacana. Que realmente vai... Vingar, né? Vai. Porque realmente a ideia é boa, né? Com certeza. Então, a coisa vai acontecer. Espera aí que eu ia falar com você. Ah, que é assim, gentil, um convidado próximo. Gerson, obrigado por ter vindo. Gostei muito. Obrigado pela lembrança. Então, a Delta Turismo, Técio Azevedo. Obrigado, eu. Pessoal, vamos conversar aqui. Meu presidente, eu vi, hein? Vi. A Letícia Maria é uma comunicóloga, é a pessoa responsável pela Sociedade de Comunicação da Universidade de Taubaté, mas isso não é nada perante o produto maravilhoso que ela lançou, que é a revista Lettering. Daí, eu quero que as pessoas... Gostei que você falasse para as pessoas, os nossos queridos telespectadores. Primeiro, o que é exatamente a Lettering? O que é a diferencia de tantas publicações que existem? Porque você escolheu um nicho, um diferencial que foi muito feliz. E depois, o prêmio Lettering, que vai acontecer... De 24. Então, vou contar tudo. Então, a Lettering surgiu como uma ideia... Posso segurar a sua Vitoru? Claro. Só para me sentir um pouquinho. De uma carência que a gente percebe no mercado, sobre o que diz respeito à profissionalização da comunicação, principalmente na nossa região. A gente vê em outras regiões, pelo menos no estado de São Paulo, o setor é muito mais unido e, com isso, a comunicação acaba sendo muito mais valorizada. Então, a gente tentou trazer para cá com o seguinte diferencial. Não falar de comunicação para quem é da área. Isso, presumo que a gente sabe melhor. Então, para falar para o leigo, para o empresário, para as pessoas que querem entender melhor estratégias de marca, de comunicação, de assessoria de imprensa. Como que você aparece num jornal, por exemplo? Sim. O que a pessoa acha que é aleatório, mas não é. Não é. Existe todo um trabalho que a empresa contrata de uma assessoria de imprensa para que a sua marca, a sua empresa, tenha credibilidade, assim como os produtos, que é muito intermédio da propaganda. Tem muita gente que tem dúvidas sobre comunicação interna. Então, a gente vê que o Vale está crescendo muito e a comunicação tem que crescer junto com isso. E de uma maneira profissional. Exatamente. Então, esse foi o sentido. Então, a Lettering não tem um ano ainda. Uma revista está começando, mas já começou forte. Já começou bem. Já começou bem. E, para incentivar ainda mais como uma forma de divulgar o trabalho desses profissionais, a gente lançou uma grande premiação. A maior premiação que o Vale já teve nas áreas de propaganda, jornalismo e relações públicas. Então, foram quase 200 trabalhos inscritos para essa primeira edição. Toda a comissão avaliadora é de fora. A gente tem jurados da Bahia, de Brasília, São Paulo, Minas. Então, a gente pegou... Temos até jurado de cânibre, bem. Olha! Justamente para garantir essa isenção. E ter um comparativo para ver se o que a gente está produzindo tem um nível bacana. Então, a comissão já concluiu a avaliação dos trabalhos. A gente já sabe quem são os vencedores, só que isso a gente vai revelar... Que não pode contar. A gente vai revelar nessa festa, né? Com o tema, a gente escolheu a festa do fim do mundo. Sim. O tema da festa é o que nós... Como dizem que o mundo vai acabar em 2012, o que a gente quis brincar é que o mundo pode até acabar em 2012, mas não antes do Vale ter um prêmio de comunicação à altura. Olha só! E, além de tudo isso, ela é corredora. Ela corre. E quem quiser conhecer as ideias maravilhosas da Letícia, pode acompanhar... Que você começou há pouco tempo agora. Um mês. Um mês. É a terça ou sexta? Às sextas-feiras. Às sextas-feiras, ela tem uma coluna no Jornal Ovário, que é muito interessante. A gente se chama Up... A gente se chama Up. Up. Esse cara, Up. Não, é muito interessante, porque ela fala mais de Taubaté. Só Taubaté. Só Taubaté. E ela... Eu até vi um sobre... Eu falei da corrida. Foi um ótimo texto. Ela foi falar que ela corre, mas a dificuldade de correr na cidade. Porque é buraco na calçada, buraco na rua. Não é, Regina? Então, isso é muito interessante. Daí, outro dia, ela falou da praça. Praça Santa Teresinha. Então, é gostosa. Tá muito boa. Obrigada. Eu leio toda sexta, é verdade. Muito obrigada. Gostou de curar a bolsa? Adorei, adorei. Vou ter que devolver. Agora fala com a Nidia... Nidia Martins. A Nidia Martins foi uma pessoa que eu sempre falo que fez muita diferença na minha vida. Foi essa mojiana, de Mogi das Cruzes, que já trabalhou em Brasília, trabalhou com a ministra Elin Grace, trabalhou no tribunal em Campinas. Tribunal Regional do Trabalho. Tribunal Regional do Trabalho. Ela chegou, conheceu mais ainda o meu trabalho e foi uma das pessoas que me ajudou a irradiar o meu trabalho. E eu sempre falo, foi muito importante isso pra mim. Fui procurá-lo, né, Beto? Fui me procurar. Porque você deixou uma marca muito importante, muito presente. Eu achei você um cara super antenado já nos anos 90. E quando eu cheguei no final de 2008, eu fui procurá-lo. Eu sabia que eu ia ter uma leitura de Taubaté muito interessante através dos seus olhos, né? É uma lente maravilhosa. Querido. Esses dias, ela sempre trabalhando muito bem. Teve a festa de quatro anos da revista Taubaté, da nossa queridíssima Karine Esbruzi. E que é queridíssima, né? E a festa foi beneficente pra ONG Sabe. E que assim que eu cheguei na festa, a Karine veio pra mim e falou, Beto, essa festa só é um sucesso porque a Nidia me ajudou e muito. Então isso é importante de falar, porque realmente é um trabalho maravilhoso. Você abraçou essa causa de conseguir arrecadar, não foi? É, nossa, dá um nervoso. Dá, sempre. Eu fiquei bem nervosa, mas no fim acho que tudo deu certo. A ONG arrecadou legal. As pessoas se divertiram muito, tava todo mundo super produzido, super bonito, que é o que eu gosto, a parte da festa que eu gosto. Na Xangai. É, quando é aquela preparação toda pra festa e o povo respondeu à altura, tanto na colaboração como na produção. Fiquei muito feliz. E a Karine também. Não, e ela merece. E a Nidia hoje, ela é uma moradora de Santo Antônio do Pinhal, quem quiser conhecer Santo Antônio. Medita Serrana, como diz o Nieto. Medita Serrana, como diz o nosso amigo João Romano Neto. Então ela é uma boa... É Cicerone, né? Sim, eu recomendo. Ai, que delícia. Obrigado, meu amor. Obrigada a você. Obrigada pela pregoção do Oxymor. O que você achou do Oxymor? Muito legal. Eu que venho de outra cidade, sempre tenho que trabalhar, recorro aos amigos pra usar um escritório, agora já tenho um escritório pra trabalhar aqui. Achei muito interessante essa ideia, o conceito e a apresentação pelo Beto Cavalcani. Super bem recomendado. Obrigado, obrigada. Socorro Dias, a mulher que chegou nessa cidade e tomou conta da cidade. Hoje ela é colunista da revista Vite, tá escrevendo matéria-prima e é uma figura muito carismática. Obrigada, obrigada por você ter me convidado. Obrigada por ter vindo. Não é bacana? Maravilhoso. Chiquérrimo, olha que chique essa mulher. Nossa, são seus olhos. Muito obrigada. Tem dois filhos lindos, super bacanas. São eles, eu sou suspeita. Não, bem criados, bem encaminhados, sou fã da sua família. E eu só gosto muito de você. Eu vim aqui, eu falei, ai, nem que chova, que anivete. Mas eu vou. Sendo Beto, eu vou. Obrigado, Socorro. Obrigada a você por ter me convidado. Obrigada, agora, Odia, e às vezes vem quando ela faz uns jantarzinhos na casa dela, que é uma loucura. Ah, obrigada. Não, o que você sabe fazer com a sua especialidade? Ah, eu sei fazer um monte de comida gostosa. Principalmente comida do norte, não é? Faço, eu baião de dois, eu faço escondidinho, arrumadinho, cuscuz de tapioca, faço todas as coisas gostosas. Não, e é uma delícia. Ela é maravilhosa. Porque é dia que vocês vão ser convidados novamente. E eu estou esperando, hein? Obrigada, hein? Obrigada pela presença. Obrigada a você. E agora, nós vamos conversar com o doutor Aloísio de Fátima Nobre de Jesus. Eu sou um dos poucos que sei o seu nome completo, não é? Pois é. Você sabe que a história do meu nome é uma história até bacana. A minha avó, por exemplo, ela sempre foi muito devota da nossa senhora conhecida e também da nossa senhora de Fátima. Mas ela tinha uma devoção especial para o Fátima. Sim. E aí, como eu sou primogênito, de uma lista de 13 filhos na minha casa, a minha mãe, quando grávida, a minha avó acabou prometendo pela minha mãe que se chamaria Fátima se fosse menina, mas teria Fátima se também fosse homem. E daí o meu nome. Como o sobrenome do meu pai é Jesus, então ficou Aloísio de Fátima Nobre de Jesus. Além de ser de Fátima, Jesus ainda é nobre. Mas, ó, Aloísio, além de ser um advogado já renomado na cidade, conhecido, que tem uma família maravilhosa, eu acho a sua família muito bacana, a esposa dele estudou comigo na época do ginásio. E daí, por uma coincidência, quando eu voltei a reencontrá-la, ela estava casada com o Aloísio, que é presidente da OAB, da 18ª subseção. E agora, um pouco, antes de começar a gravar, ele estava contando para mim um segredo que agora eu vou contar. Que vocês vão inaugurar um... como é que é onde foi? É uma espécie de um tribunal de prerrogativas, é um conselho de prerrogativas. E o que é exatamente isso? Bom, o conselho de prerrogativas funciona da seguinte maneira. Na atividade do advogado, no dia a dia, ele se depara com autoridades da própria profissão. Delegado, juiz, promotor, funcionário público. E é muito comum, infelizmente, que na sua atividade o advogado tenha cerceado a sua atividade como profissional. Por exemplo, um funcionário público que não deixa de ter acesso a um documento que é importante para a defesa do seu cliente. Isso é um cerceamento da atividade. A isso se dá o nome de violação de prerrogativa. O que é prerrogativa do advogado é ir lá e folhear o documento. Eu não preciso, por exemplo, me ater àquelas cancelas, os balcões dos fóruns. Eu poderia, em tese, abrir a portinhola, entrar, pegar o processo e olhar. Por que nós não fazemos isso? Porque atrapalha o bom andamento do serviço, é uma questão de bom senso. Mas se eu for impedido, eu tenho esse direito, essa prerrogativa. Quando isso é violado, quando a autoridade chega e fala, você não vai poder praticar esse direito. Ele está afetando não o meu direito, está afetando o direito do meu cliente que eu represento. Sim, exatamente. Daí a importância do que a ordem chamou de um conselho de prerrogativas. Como é que isso funciona? A UAB, constatando, através de uma reclamação do advogado, que sofreu essa restrição, instaura um processo como se fosse um processo judicial, ouvindo-se testemunhas, colhendo-se provas, dando o direito de defesa para a parte contrária, ou é o juiz, ou o promotor, o delegado, a autoridade, enfim, um funcionário. E dali sai um relatório, que é uma decisão, é como se fosse uma sentença, condenando a autoridade por ter violado essa prerrogativa. Até então, até agora, até nesse período em que vivenciamos, nada de mais grave acontecia com a autoridade. A UAB tinha apenas a faculdade de fazer um desagravo público. Convocava a população, a própria advocacia era quem mais comparecia, para se dizer, olha, esta é uma autoridade que viola a prerrogativa do advogado, portanto, viola também do cidadão. Isso ficava registrado, e fica ainda registrado, isso tem uma lista dentro da própria UAB, onde estão registrados os violadores que já foram condenados. Isso é uma espécie de quebra de primariedade daquela autoridade. alguns fazem pouco, dizem, ah, isso aí não vai dar nada, mesmo não vou nem me defender. Mas surgiu um fato importante. Como nós estamos agora elaborando, quando eu digo nós, a sociedade brasileira está elaborando agora um novo código penal, onde estão sendo previstas penas para crimes que não existiam, e eu dou um exemplo para você, o acidente de trânsito do sujeito embriagado, não tem previsão, ele sai apenas por um homicídio culposo. Agora não, está sendo previsto lá que se dirigir o embriagado é crime. Sim. É grave isso. Ele vai responder como um criminoso que pegou uma arma para matar, ele pegou o carro para matar. Então são conceitos novos. E um dos itens que chama a atenção é justamente o fato de que está se criminalizando a violação da prerrogativa do advogado. Significa que o juiz, ou o promotor, ou o delegado, ou a autoridade, enfim, que violou essa prerrogativa vai ser processado e condenado, mas também sofrerá um processo crime. Poderá até ser condenado e preso. Imagine você um juiz sendo preso porque desagrava, porque violou a prerrogativa do advogado. Violar a prerrogativa do advogado significou que cerceou o direito do cidadão ser bem defendido. Então a importância desse conselho que será instalado e que tem jurisdição em todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, 16 subseções, é muito importante. O Gustavo até ganhou um dos mais importantes foros de discussão para esse tipo de assunto dos últimos 30 anos. Então é muito importante que todos compareçamos, que prestigiemos, porque não é só um foro para proteger o interesse do advogado, e sim da sociedade como um todo. Todo mundo, claro. Olha, isso na gestão do Aloysio, olha que bacana, e nós estaremos lá. É, eu até menciono um exemplo para você ultimamente, foi muito noticiado o fato, de um advogado que foi levado ao fórum, algemado e com uniforme de preso, para ser advogado. Alguns me perguntaram, mas quer dizer que outros podem ir algemado e ir de uniforme? E o advogado não? Eu falei, não, pera lá, vamos separar as coisas. Ele sendo processado, ele vai porque ele está sendo processado como uma pessoa comum. Aí ser processado, Beto? Tanto faz ser advogado, médico, juiz, promotor, uíspa, o papa, seja quem for. Cometer o crime vai ser processado como todo mundo. Isso é o Estado republicano democrático. Sim. Isso é republicano. Todos estão submetidos à lei, ao império da lei. Agora, se você tira o sujeito lá do presídio e fala, olha, você vai lá para o fórum para atuar como advogado, você vai atuar como profissional, não está indo como preso, como profissional. E você leva o cidadão com uniforme de presídio, algemas, tanto nas pernas como no braço, e ainda abraçado aqui com o cliente dele. Isso é um despropósito, isso é uma violação da prerrogativa, viola a imagem principal da defesa. Então é isso que é importante frisar. Claro, está se apurando, ainda não chegamos a uma conclusão de quem de fato violou, mas isso gerará uma consequência, terá uma consequência de condenação. Infelizmente, por enquanto, só de desagravo. Depois que for publicado o novo Código Penal, aí terá uma consequência mais grave. Mas Taubaté está se antecipando e instalando já o seu conselho. Olha só, está vendo? Muito bacana. Eu acho muito bacana sempre que eu, possível, acompanho o trabalho de vocês, porque é isso que ele falou, não é o interesse do advogado, é o interesse de todos. E o que você achou do Office More? Olha, eu achei uma coisa magnífica. Eu tenho visto em grandes cidades como São Paulo, no Rio de Janeiro, tem já lá os espaços preparados para isso. E Taubaté já é uma cidade, que eu diria, cosmopolita. Nós já temos aqui uma simbiose das cidades no entorno e acabam atraindo muitos profissionais de fora que deveriam ter mesmo espaço para atuar com mais dinâmica e qualidade no trabalho. E me parece que a Cris superou todas as expectativas. Bacana. Obrigado, meu amigo. Prazer em vê-lo, hein? Prazer em vê-lo. Isso aí, vamos continuar o nosso giro. Tem muita gente bacana por aqui. Bem-vindos à DOT, a primeira escola de Taubaté e a terceira do Brasil a utilizar o calo método de ensino. A DOT trabalha com o professor a cada semana e no máximo 10 alunos por salve. Por isso, para o seu maior desempenho em classe. Na DOT, aprendizado é rápido e dinâmico como você precisa. Iremi Ferreira. Estilo e bom gosto ao seu alcance. Falar um terceiro idioma é diferenciar sua carreira. Não falar um segundo é exclusão de boas oportunidades. Pensando nisso, a Exacta Idiomas e Tradutores oferece cursos em diversos idiomas com professores nativos e horários flexíveis. Conheça também nosso curso em company, direcionado às necessidades da sua empresa. Iremi Ferreira. Estilo e bom gosto ao seu alcance. Continuem conferindo nossa matéria de hoje e vejam quantas pessoas interessantes prestigiaram o evento. Minha gente, agora vocês vão conhecer um casal incrível que por nossa alegria veio parar em Taubaté. Mas eles têm uma fábrica que eles produzem os produtos Dr. Hair, que inclusive eu uso. E olha, eu uso porque são bons, porque eu já usava antes de conhecê-los. Daí quando eu os conheci, que você falou, eu falei, não acredito que é Dr. Hair. E eu já uso, que é uma linha de produtos maravilhosos. Mas a fábrica, qual é o nome? Biofactor. Biofactor, exatamente. Que fizeram, construíram uma fábrica aqui em Taubaté linda, com uma inauguração maravilhosa. E eles vendem para o mundo inteiro, é isso mesmo? É. Isso mesmo. Brasil e exporta também. Exporta. Agora, como vocês vieram parar em Taubaté? Trazer uma fábrica desse pote para Taubaté? Na realidade, nós morávamos em São Paulo, né? E São Paulo foi uma cidade inviável, por causa de locomoção. Você ficou muito tempo preso no trânsito. E eu, em 1985, eu havia morado em São José dos Campos. E como eu entendi que eu não precisava mais trabalhar em São Paulo, eu poderia morar em alguma cidade anterior e eu gostava do vale, eu fui para São José, mas achei que estava grande também. Então, andei um pouquinho mais. É, já estava chegando em São Paulo de novo, né? É, andei um pouquinho mais, vi que Taubaté tinha melhorado, da época que eu conhecia, de 1985. E apostei na cidade. E apostei na cidade. E as pessoas têm duas filhas superbonitonas. Também influenciaram a gente vir para cá. Porque eu achei que, quando nós viemos para cá, nove anos atrás, elas estavam na faixa de 12, 13, 14 anos. E eu achei que era uma cidade tranquila para elas curtirem, para que a noite... E vocês ficarem tranquilos em casa, né? Se bem que eles também não param muito em casa, porque volta e meia nós nos encontramos, né? E vocês vão e prestigiam, porque tem pessoas que não participam de eventos. Eu acho importante estar participando, né? A gente procura prestigiar a cidade, os eventos da cidade, se integrar na cidade, né? E a Biofactor, que vende? Eu sei que vocês vão muito para os Estados Unidos, né? Tem um trabalho lá. Na verdade, a gente se inspira mais no trabalho europeu, né? O trabalho... A nossa empresa, ela tem uma tecnologia que a gente poderia chamar assim, de alemã. É uma fábrica que a gente busca importar as matérias-primas da Alemanha e ver mais o que é feito na Europa, né? Mas vocês vendem aonde? Vendem no Brasil? Hoje a gente vende no Brasil, na América do Sul, vende um pouco nos Estados Unidos, na Espanha e na Inglaterra. Bem... Então, estamos trabalhando para... Porque o mercado externo, ele é um pouco demorado. Você tem que ir trabalhando para ele acontecer. Sim. Está mais fácil agora, porque o Brasil criou uma fama de bom produtor de produtos para cabelo. Então, e assim, o sucesso deles é um grande indicativo, porque esse mercado é um mercado muito concorrido. Tem fábricas, tem vários produtos como vocês conhecem, como nós conhecemos. E o fato de vocês se destacarem, que eu falei, eu nem sabia, mas eu já usava para os Dr. Re, porque eu já achava interessante. E nem sabia que a fábrica era aqui no Vale. É que a Dr. Re tem uma proposta no mercado muito diferenciada, né? A Dr. Re, a Biofacto com a Dr. Re, a proposta dela é de produtos cosmecêuticos, que é uma inovação que começou no Brasil através de... Como é que é o produto? Cosmecêuticos. O que é produto cosmecêutico? É a cosmética alienada a especialidades químicas que fazem uma terapia. Isso começou no Brasil com a parte estética, né? Começaram a ter produtos cosmecêuticos na área estética e nós fomos pioneiros na área de cabelo, a criar o conceito cosmecêutico. Sim, olha que interessante. E assim, se alguém dos nossos telespectadores, que com certeza, principalmente as mulheres, mas vale para os homens também, porque os produtos são muito bons, quiser conhecer ou comprar... Vocês têm, por exemplo, no site, venda, como é que funciona? Como é que o pessoal acha o produto? Nos salões. Nos salões. Nós temos distribuidor local, no Tabaté, que nós, como fabricantes, nós não praticamos o comércio varejista, né? Sim. Então, nós entregamos para distribuidores em áreas específicas, pontuais. Então, por exemplo, nós temos distribuidor que atua em Tabaté, Trembé e Namangaba. Temos distribuidor que atua em São José dos Campos. Sim, vai acontecendo. E temos áreas que nós não temos distribuidores. Então, quem quiser ser um distribuidor da Tabaté, Olha, está aí uma dica aí, né? Ele pode nos procurar e procurar alguma área disponível para estar atuando. Sim. E assim, a certeza de venda, porque os produtos são... Custo-benefício é muito bom, são excelentes. A Biofactor tem um diferencial muito grande, porque na área capilar existem muitas empresas. 90% das empresas nacionais, elas não produzem seus próprios produtos. Elas são terceirizam em algum fabricante, porque não dominam a tecnologia de produzir. E a Dr. Herr faz parte de um grupo, talvez ela seja uma das... Entre as únicas duas ou três empresas brasileiras, que na área capilar, ela produz tudo o que vende. Então, nós fabricamos, desde colorações, pós-colorantes, relaxamentos, tratamentos, tudo o que você pensava cabelo, nós produzimos aqui em Tabaté. Olha isso. E produtos do padrão internacional. Tem um site? Tem. O nosso site é www.dr.her.com.br. Ótimo. É verdade que você começou bem pequenininho, num canto... Na cozinha da minha casa. Olha isso. Essa história é ótima. Muito boa. Na realidade, eu trabalhava, eu era sócio de uma empresa, que era uma empresa forte e médio no mercado, mas que atuava no varejo. Ou seja, vendendo produtos para supermercado, perfumarias e tudo mais. E eu não gostava muito desse mercado. Eu nunca me identifiquei muito com ele, porque é um mercado assim, que você... É briga por preço, não é? Sim. Então, você tem que fazer produto que tem um preço competitivo, para você estar podendo atuar, vender para o supermercado, para a perfumaria, para a tracadice e tudo mais. Eu, eu queria uma linha que fosse qualificada, que tivesse valor agregado, que a proposta funcionasse, que fosse uma coisa mais técnica, mais especial. E quando eu saí dessa empresa, eu não tinha onde, eu não tinha um laboratório para trabalhar. Mas tinha a cozinha da Sônia. Mas tinha a cozinha da dona Sônia para trabalhar. E a dona Sônia brigava comigo, tira essa coquinha daqui, você está me atrapalhando. E eu saí e falava assim, você ainda vai trabalhar para mim. Olha que bacana, olha, muito legal. E daí fomos crescendo, né? Aí eu arrumei um espaço maior, para não atrapalhar a dona Sônia mais. A gente morava em uma casa grande, que tinha uma casa de caseiro. Eu transformei a casa de caseiro em um laboratório. E assim... E aí eu comecei a terceirizar, fabricar em outra fábrica, mas com as minhas formas. Daí eu vim terceirizar, não era muito a minha cara. E aí, de novo, comecei uma fábrica. E olha aí, é um sucesso. A fábrica é linda. Graças a Deus. Tem até uma... É um padrão, a fábrica nossa é um padrão. Na realidade, aquilo não é uma fábrica, aquilo é um centro tecnológico. Porque lá nós temos academia para trazer os nossos técnicos que atuam com os distribuidores de fora. Eles vêm fazer treinamento aqui, reciclagem. Então, nós temos um centro de desenvolvimento de produtos. E está crescendo, porque a área é muito grande. Nossa primeira etapa foram 3 mil metros. A segunda vão ser mais 3 mil. E a ideia é cada vez expandir mais. É, mas é legal que eles têm uma visão diferenciada, né? É. O Paulo Fernandes e a Sônia Mota Fernandes são amigos de duas pessoas incríveis aqui em Taubaté. Que é o Luiz Consorte e a Marta Viana. São figuras bacanas. Já começaram bem na amizade aqui em Taubaté. Olha, obrigado. Fiquei muito feliz. Fazia tempo que eu já queria conversar com vocês, para mostrar mesmo. Nós vamos aproveitar o seu canal também para oferecer o nosso espaço, porque lá hoje nós temos um espaço que é a academia. E nós gostamos de usar os produtos na academia para reciclar os técnicos que vêm, para que os técnicos vejam na fábrica como que os produtos devem ser utilizados. Sim. E para isso a gente convida as mulheres que queiram, né? Ah, então se a mulher quiser... Fazer uma coloração... Olha! É? E é gratuito. Tem que ligar, agendar... Dê um número então para... Olha, quem quiser fazer um novo... É, e é assim, é... E com profissionais. Com profissionais. E com profissionais utilizando os produtos da Dr. Hair. É um técnico sênior, ele é formado na Iambi Morumbi, em visagismo, coração, é um técnico acadêmico mesmo, não é uma pessoa assim, prática, né? Ele tem uma formação muito bacana. Aliás, até eu, como químico, admiro o trabalho dele. Você vê que ele usa o mesmo shampoo que eu, hein? É. Você vê como é bom. Qual o telefone para quem quiser? É 36327811. 36327811. E o endereço da beleza. Lá é a Avenida Willy, Willy Conra, 240. É, ali é parque aeroporto? É. Ela é o parque industrial. É, exatamente atrás da Ford. É. Mas a pessoa liga, eles explicam, a gente vai, mas vale a pena. Chama o Ebenese, o nosso técnico. É o Ebenese, de tremendo bem? É. É ele mesmo. Olha, ótimo profissional. Ótimo. Eles estão com ótimos... Olha, tá vendo? Ele se serve de bons profissionais. Olha, que bom. Olha, parabéns. Obrigado. Muito feliz e eu vou lá, hein? Vai lá, vai fazer uma visita pra gente? Vou sim. Muito bom. Será um prazer. Recebemos. E eu vou lá mesmo. Vai mesmo. Então é isso aí, ó. Vamos continuar. Olha só, agora nós vamos conversar com a pessoa que eu admiro muito e vai, assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é a Fátima Andrade. Ai, que amor. Quem não conhece a Fátima Andrade vai ter o prazer de conhecer. Porque essa mulher também tem uma filha linda. Essa filha é ótima. Obrigada. Linda, tem um sorriso lindo. Gostei dela. Gostei de conhecê-la. Muito obrigada, Beto. E a Fátima tem um programa na Rádio Cultura, né? E ela é uma pessoa que defende muito a cultura. Então ela está sempre envolvida, sempre trabalhando. Tem um programa maravilhoso que eu já tive a oportunidade de... Não, eu não participei, fui indicar umas pessoas, né? Quanto tempo você já está com esse programa lá na rádio? Então, Beto, na verdade, esse programa já tem esse programa há mais de quatro anos. Sim. Ou melhor, há quatro anos. Quando eu fui para a cultura, me deram esse programa, só que ele era à tarde. Aí depois de algumas circunstâncias, eu comecei a apresentar há cerca de uns seis, sete meses. Estou apresentando esse programa de manhã. Ah, eu não sabia que era o período da tarde. Antigamente era, né? Aí houveram mudanças na rádio e mudança, logicamente, de programação. Fiquei um tempo fora do ar e quando voltei, voltei para de manhã. Voltou com tudo. Com certeza. Com certeza, com certeza. Ô, Fátima, você que é uma pessoa que conhece, está envolvida nas coisas da cidade e vai ser candidata, o que você acha que falta em Itaubaté? Além do Office Mall, que agora não falta mais. Pois é, exatamente. Eu estava dizendo exatamente isso agora há pouco para o Mauro Esteves, que é o proprietário aqui, uma pessoa excelente, meu amigo há mais de 20 anos. Uma pessoa que eu admiro muito, que eu quero muito bem, né? E que realmente isso aqui foi uma tacada de mestre, digamos assim. Agora, nós vamos falar de Itaubaté, Beto? Eu acredito que falta muita coisa em Itaubaté. Itaubaté hoje, ela precisa de um olhar futurista que nós não temos em todos os aspectos. Você falou agora há pouco da questão da cultura. Eu acho que nós temos um celeiro cultural em Itaubaté, que infelizmente não é bem aproveitado, né? Por N circunstâncias. Acredito sinceramente que a partir do próximo ano, muitas coisas vão mudar aqui na cidade, principalmente na cidade de Itaubaté. E eu acredito sinceramente que nós podemos visualizar uma luz no fim do outono. No que diz respeito à cultura, no que diz respeito ao crescimento da cidade, o envolvimento social. E por isso que é importante que tenham pessoas com essa consciência, com esse foco, né? De querer o melhor, querer a parte, porque educação e cultura é o essencial para a formação. Então, preste atenção nela, hein? Muito obrigada, Beto. Que amor. Obrigada mesmo, viu? É que você faz um trabalho realmente muito bacana. Então, eu gosto de mostrar às pessoas que fazem um trabalho interessante e fazem trabalhos pensando na nossa cidade. Pensando no melhor. E a Fátima, desde que eu a conheço, ela sempre está procurando mostrar o que há de melhor e batalhando por isso, né? Com certeza. Eu tenho plena consciência do que eu faço, do que eu pretendo fazer. Eu acho assim, que nós mulheres, eu acho importante a gente frisar isso, temos um espaço seríssimo para preencher. Não é o espaço do homem, é o espaço que é nosso, que está ali. Nós temos que preencher esse espaço. Eu acho que ultimamente as mulheres vêm fazendo isso com muita maestria e vêm sabendo fazer. Eu quero sinceramente fazer parte, quero ser uma dessas mulheres. É, você já é. Tá bom? Você já é. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho e pela atenção. Bem, eu não sei por onde eu começo, nem por onde eu termino, porque são duas mulheres lindas, elegantérrimas e, acima de tudo, super profissionais. Não sei por onde eu começo. Regina Maria. Você vai achar um caminho, né? Vou achar um caminho. E Mara Belloni. A Mara é da Exacta Idiomas, que é idiomas, vários idiomas e tradutores. E a Regina trabalha também com tradução e... como é que eu esqueço o nome? Tradução simultânea. Simultânea. Eu acho tão chique isso, tradução simultânea. Sabe quando a pessoa fala de uma língua, ela já... Já solta. E com experiência em congressos, né? Em muitas empresas multinacionais, algumas empresas em segmento de várias, várias, várias situações, né? Então, muito técnico, geralmente bastante técnico os termos técnicos. Então, porque não, a Mara, muitas vezes eu passo lá e ela está fazendo as traduções. E eu pergunto essa coisa dos termos técnicos, né? Que já é complicado, tem que ter um conhecimento da língua, tem que saber o que a pessoa está querendo dizer. Agora imagina fazendo na hora. Tem muito estudo, tem que estudar muito, muito cada pecinha, né, Mara? A gente tem que estudar profundamente para não poder... não pode errar absolutamente nada. Porque a gente pode traduzir uma coisa errada e... É, e no caso, simultaneamente, no caso que a Mara, que é tradutora juramentada, que para quem não sabe, tradutora juramentada é a pessoa que tem o reconhecimento... Da fé pública. Da fé pública, olha que bonito. O que também é bastante difícil, porque uma vez que você põe num papel e apõe a sua assinatura e o seu selo, certificando que aquilo é a tradução verdadeira da língua estrangeira para a língua de chegada, no nosso caso português, ou vice-versa. Quer dizer, a margem de erro permitida, ela é muito baixa, é quase nula. Sim, ou seja, não pode errar. Não pode errar, não pode errar. Tem que ter realmente muito estudo, muito treino, muito carinho pela profissão. Sim. Fazer o que eu fiz hoje, atender o cliente de última hora e fazer uma tradução correta, com muita atenção, então farei tudo, muita atenção no que está fazendo para entregar a tradução. E não é só entregar, essa tradução precisa cumprir o papel dela. Sim. Esse cliente, por exemplo, precisa entrar, ele ganhou uma bolsa e precisa entrar com a documentação da bolsa. Então, imagina se a tradução está errada e impede essa pessoa de continuar o processo dela. Então, realmente é complicado. É muito difícil, mas demanda muita atenção, extremamente as pessoas olham e falam, nossa, é fácil não. Não é fácil. É muito difícil. Quanto na estrutura, quanto nos serviços, que as duas fazem parte. Então, se a pessoa, um cliente precisar de uma tradução simultânea ou precisar de um documento, então, assim, está cercado de grandes profissionais. Então, isso que eu achei bacana e realmente o lugar ficou maravilhoso, não ficou? Ótimo. A instalação está, assim, muito... Primeiríssima, né? Primeira qualidade. Eu acho que é tecnologia, né? Tecnologia de ponta. Tecnologia envolvida com tudo isso. Eu acho que, assim, faltava esse espaço aqui, né? Então, até... Que bom que tem. É, e vai aparecer. Com certeza vocês vão estar trabalhando muito. Se Deus quiser, trabalha ótimo. Olha, minhas queridas, amei, amei, amei. Muito bom. E sucesso. Muito sucesso também para você, né? Obrigado, obrigada. Muito sucesso para todos aqui. É isso aí. É o Office More, né? É o Office More. É isso mesmo. É isso aí. É isso aí. Bem, como eu falei para vocês, hoje nós estamos mostrando a inauguração do Office More, que eu achei o nome, que é Office More, o nome é ótimo. E é sempre mais, muito mais. E o que é o Office More? Ninguém melhor do que esse casal, grande amigos, grandes profissionais que estão à frente dessa novidade em Taubaté. Porque é uma coisa que tem nos grandes centros e eles inovando, até pela experiência de viagens, né? Eles viram a necessidade de ter um escritório virtual. E muita gente pergunta, o que é um escritório virtual? Você vai lá na internet e vê a mesa? Não, não é. O que é um escritório virtual? Sérgio Ricardo. Boa noite, Beto. É o seguinte. É um conceito que já existe no mundo inteiro, né? É muito utilizado nas grandes capitais, em grandes centros, mas que não existia em Taubaté. Que é você ter espaços voltados para profissionais liberais ou mesmo empresas que precisam de uma estrutura fora do seu local normal de trabalho para poder trabalhar, para poder fazer reuniões, receber pessoas. Do exemplo, um arquiteto, por exemplo, que faça seus trabalhos em casa, ou um advogado que não tem escritório, por exemplo, ao invés de ficar tendo de atender o cliente na casa dele... Ou na padaria. Até tem duas, pelo menos, que atende em uma. Vai atender num espaço mais profissional, né? Um ambiente mais adequado a isso. E tem também o caso de empresas, por exemplo. Uma empresa vai fazer uma seleção de um novo executivo para uma determinada vaga. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar a pessoa dentro da sua empresa para fazer aquilo? Não. Você faz uma estrutura fora. Então, pensando nisso, para Taubaté, que é uma cidade onde os espaços hoje são cada vez mais difíceis de serem encontrados, os preços são altos. E para montar o escritório também não é só aluguel. É aluguel, é equipamento, é secretário, é o curso trabalhista, é legislação. Então, a gente pensou, por que não colocar uma estrutura onde as pessoas possam ter isso de uma maneira mais prática, simples e rápida, que caiba no bolso das pessoas e dos profissionais dentro da Taubaté. E aí, com essa ideia, a gente criou o Office More. O Office More. E assim, é completo. Muito bem montado. É tudo muito bem detalhado. Principalmente porque a Olívia é muito detalhista. Eu amei conhecer o seu lado profissional. Ela realmente é cuidadosa. Então, assim, é o equilíbrio que a gente pode falar. Com certeza. E assim, os serviços, porque a pessoa tem vários serviços. Ela pode localar a sala, mas tem outro serviço que ela pode estar fazendo também. Sim. Além da locação do espaço físico mesmo, nós temos para oferecer serviço de atendimento telefônico, serviço de endereço fiscal, serviço de videoconferência. Às vezes, as pessoas não querem fazer uma reunião e não tem nem possibilidade de fazer uma reunião dentro da empresa. Então, a gente tem esse serviço de videoconferência que possibilita a comunicação entre empresas de vários lugares, de diferentes lugares. Também nós oferecemos salas de treinamento para o profissional que precisar fazer um treinamento, um curso, uma aula, ele vem aqui para dar o curso dele só com o pendrive na mão. Porque todo o equipamento de audiovisual a gente tem aqui disponível para ser usado nesses treinamentos e não só nos treinamentos, mas nos atendimentos, nas reuniões e tudo isso. Então, assim, equipamentos de ponta. Quanto àquela, o que eu chamei, aquela história do, que geralmente a pessoa vai fazer, por exemplo, no treinamento, vai fazer uma reunião, usa o flip sharp, usa o telão e fica com a caneta e a laser. Aqui não, aqui não. Como é que o cara vai usar? O que acontece? Hoje em dia, para você fazer uma reunião, dar uma aula, né? Tipo, sei lá, escrever alguma coisa num quadro branco ou ficava apontando com a caneta, num telão e tudo mais. Isso já está ultrapassado, né? A melhor maneira de você trabalhar hoje em dia é utilizar, por exemplo, o que a gente vai ter aqui, um iPad, tá certo? Então, por exemplo, se você vem fazer uma reunião aqui no Office More e você tem um arquivo PowerPoint para mostrar, por exemplo, ou um documento em PDF, ou um relatório que você tem que demonstrar, isso vai ser colocado na nossa rede interna e depois você recebe um iPad do nosso escritório e aí, ao que estiver sendo mostrado na televisão, por exemplo, você tem condição de escrever, demonstrar aqui no iPad. Então, as pessoas estão olhando para a tela, não estão olhando para você e você não está na frente da tela atrapalhando a visão. Você está aqui desenhando no iPad... Mas um X aqui aparece na tela. Um X aqui aparece lá, entendeu? Então, você controla a reunião com o iPad. Você não controla a reunião, a apresentação, diretamente no quadro. E aí você... Isso é muito interessante. E no sistema de videoconferência, essa mesma tecnologia vai ser usada da seguinte maneira. Você com o iPad na mão controla a reunião e você pode editar documentos junto com quem estiver na reunião na outra parte. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa em São Paulo que quer fazer uma videoconferência com alguém aqui em Novo Simó. A pessoa vai acessar uma sala exclusiva que nós vamos dar para ela lá em São Paulo com a senha, com username. E ela, adentrando nessa sala, na tela, tem do lado esquerdo as imagens das pessoas que estão participando, né? A visão das pessoas. E se eu quiser mostrar um contrato, por exemplo, ele pode ocupar dois terços da tela e eu posso mostrar. Eu posso escrever aqui. Vai mudando aquilo. Ele pode escrever lá e a gente edita a quatro mãos. Olha, é muito top de linha. E uma coisa que havia me perguntado e que eu falei, não, não é assim. A pessoa, ah, mas com toda essa tecnologia, porque assim, digamos, a Olivia, ela é a proprietária, mas digamos que ela quisesse alugar uma sala por três dias, porque você pode alugar por períodos, por horas. Sim, sim, sim. Daí nesse período, digamos, a Olivia, produções. Então, ela vai ter uma linha de telefone local com o número de telefone. Quando a secretária atende, a pessoa ligou, aparece lá, que está alocado para a Olivia. Olivia e produções, não é isso? Exatamente. Nós estamos preparando, assim, em questão de custo, né? Que as pessoas podem até achar que é... O custo está sendo estudado para a Taubaté. Não adianta nada a gente trazer uma estrutura que existe em outros lugares para um custo que a Taubaté não é capaz de suportar. Não, e que você não compre o pacote inteiro. Sim. Eu quero só a sala com internet. Pois é. Agora eu quero uma sala com serviço de uma secretária particular, um vídeo. Daí você vai comprando conforme a sua necessidade. Não é isso que é interessante? Todos os nossos pacotes partem do princípio o seguinte. Olha, eu vou usar uma sala de atendimento para duas, quatro ou até seis pessoas. Já está incluído o computador, a internet, o ar-condicionado, o atendimento telefônico, a secretária, o cafezinho, a água, a bolachinha, tudo está incluído. E ainda mais dez impressões laser. Então, assim, eu estou fazendo um contrato aqui, dez impressões por reunião, e também já estão passas. Mas já está garantido. Está garantido. Agora, eu preciso de impressões laser-cores. Eu preciso de uma secretária para me assessorar. Eu vou fazer uma reunião e eu tenho que fazer uma videoconferência com alguém, eu venho um americano. Olha, nós temos hoje em dia já tradutoras e secretárias bilingue em parceria conosco, para pedido com uma certa antecedência de no máximo três dias. Nós temos em sete línguas, inclusive o... Mandarim. Mandarim. Porque a China hoje é realmente... É que manda, né? Então, os pacotes também são montados, Beto, de maneira proporcional. Então, olha, você pode alugar por uma hora, você pode alugar por um dia, você pode alugar por uma manhã, duas vezes por mês, e aí pode usar a sala, pode usar a sala de atendimento, a de reunião. Então, tudo isso é pensado de uma maneira que, no fim das contas, é muito mais barato do que ter uma estrutura. Com certeza. Principalmente quando a pessoa vem de fora, não conhece, não sabe aonde, é que oferece tudo. Exatamente. Essa é a ideia. Tudo num lugar só. Parceria com diversos profissionais. Você chega aqui, precisa formatar uma apresentação, por exemplo, para um cliente, mas não sabe mexer no Word direito, não sabe mexer no PowerPoint, nós temos pessoas para ajudar a formatar aqui. E é tudo que a pessoa possa precisar, tem. É, por isso que o nome é esse, o Office More, porque não é só um escritório, é mais um escritório, Beto. É um escritório, exatamente. Com certeza. Agora, ó, pulando um pouquinho de assunto, essa mulher, fiquei fã dela. Não, olha isso, olha, gente. Fala sério. É uma bela mulher profissional, você está de parabéns. Obrigado. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Eu acho que vocês vão ser muito felizes, porque só hoje você vê a emoção e a surpresa das pessoas vendo o que vocês oferecem. Então, assim, olha, eu fiquei muito feliz de estar participando. Eu agradeço, eu fico feliz também. Tá bom. É um espaço que a gente espera, a Greg e a Taubaté, coisas que Taubaté não tem. Porque, assim, não é só um negócio propriamente dito. Permitirá que pessoas possam empreender. A ideia é a seguinte, pega, por exemplo, aqui. Vai funcionar das oito da manhã às oito da noite. Só para encerrar, mas só uma ideia de como é que isso aqui, o que a gente pretende com isso. Das oito da manhã às oito da noite. Você pega um profissional que trabalha numa Volkswagen, por exemplo. Ele é um bom profissional, mas ele quer acender uma carreira de consultor, por exemplo, no horário que ele tem vago. Ele sai da fábrica às cinco horas da tarde. Funciona até as oito da noite. Ele pode ter uma segunda fonte de renda fazendo reuniões, atendendo clientes particulares. Hoje ele não tem. Ele vai levar numa padaria, ele vai levar na casa dele, ele acaba o quê? Ele acaba não fazendo. Mas agora ele tem uma estrutura profissional. Olha, eu posso atender, olha, eu vou marcar uma reunião às seis, sete, às oito da noite, num lugar que o clima é profissional. Tem secretária, tem estacionamento, tem tudo que precisa para chegar aqui em trabalho. Um super central, que é na rua 15 de novembro. Mais central que aqui, não tem. Mais central que não tem. Então, realmente, olha, sucesso. Muito obrigado, Beto. Muito feliz. Ficamos muito felizes de agradar a todos. Estamos encerrando. Uma pena, porque realmente o evento de hoje foi muito bacana, um lugar bacana, as pessoas interessantes, mas nós sempre vamos estar mostrando coisas legais para você, que estão aí nos acompanhando. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Falar um terceiro idioma é diferenciar sua carreira, não falar um segundo é exclusão de boas oportunidades. Pensando nisso, a Exacta Idiomas e Tradutores oferece cursos em diversos idiomas, com professores nativos e horários flexíveis. Conheça também nossos cursos em company, direcionados às necessidades da sua empresa. Iremi Ferreira, estilo e bom gosto ao seu alcance. Bem-vindos à Adote, a primeira escola de Tabaté e a terceira do Brasil a utilizar o Calometro de Ensino. A Adote trabalha com professor a cada semana e no máximo 10 alunos por salve. Por isso, para o seu maior desempenho em classe. Na Adote, aprendizado é rápido e dinâmico como você precisa. Iremi Ferreira, estilo e bom gosto ao seu alcance. O programa de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Lembre-se que vocês podem acessar todo o conteúdo no site afinidadeseletivas.com. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto